Estamos de volta com o seu Magazine Ao Vivo e agora tem recado pra vocês. Gente, eu experimentei, fiquei apaixonada e é claro, né? Preciso dividir com vocês, porque essa dica é especial pra mulheres que assim como eu, querem ter cabelos fortes e com aquele crescimento saudável, além de um brilho extremo. A qualidade da BioStratos vocês já conhecem e a novidade agora é a linha Força com Pimenta. Essa linha é perfeita por tudo que ela une. Tem a tecnologia Bioxil, que é uma tecnologia exclusiva da BioStratos, que aumenta a vascularização da derme, reduzindo a queda e aumentando o crescimento dos fios. Também tem as propriedades da pimenta, que ativam a circulação sanguínea pra estimular o crescimento do cabelo. E tudo isso junto ao poder reconstrutor da microqueratina. E sabe o que é melhor? É que você encontra toda a linha em drogarias, lojas de cosméticos e até supermercados. Se você quiser mais informações sobre essa ou outras linhas da BioStratos, é só você acessar o site www.biostratos.com.br. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. BioStratos, tratamento natural com resultado de salão. E olha, você que tá em casa, quer ganhar um tratamento BioStratos? Então manda uma foto sua pra nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica, que a gente vai fazer o sorteio aqui, depois vai ser divulgado, tá bom? E agora vamos pro palco, porque hoje o De Olho Nos Famosos é diferente, hein? É isso mesmo, você que tá em casa pode ganhar agora ingressos pro Luau da M1 Eventos, que acontece no próximo dia 11 de outubro, viu? E eu acho que já tem gente na linha querendo brincar aqui conosco. Vamos ver então, será que o telefone já tá começando a tocar por aqui? Oi, bom dia! Ó, eu já tô até ouvindo a música de uma das atrações que vai ter lá no Luau da M1 Eventos, no dia 11 de outubro, véspera de feriado. O telefone tá tocando. E olha só, gente, essa atração lá no Luau da M1 Eventos vai ter Magic, que é um dos grandes sucessos aqui no Brasil, é uma atração internacional. E uma das músicas mais famosas do Magic é Soul Rude, que foi a mais tocada em 2015. E além deles, também tem Jota Quest e atrações locais, né? Que vão agitar o código da Arena da Amazônia. Deixa eu ver, ó, o telefone tá tocando. Oi, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com Jonas. Ô Jonas, você fala de qual bairro? Bairro do Armando Mendes. Armando Mendes, olha, um beijo pra todo mundo aí do Armando Mendes. Ô Jonas, é o seguinte, eu vou te explicar a brincadeira, tá bom? Você tá vendo que aqui atrás tem um telão, números de 1 a 6. Por trás desses números existe a imagem de uma pessoa muito famosa, tá bom? Eu vou primeiro te fazer uma pergunta e você, se acertar, vai ganhar o direito de escolher um número pra gente virar, tá bom? Ok. Vamos lá então, vou fazer perguntas relacionadas ao programa, viu, Jonas? Qual é o nome da nossa mascote, a nossa cadelinha aqui do Magazine? Jonas, é fácil essa pergunta, hein? Madonna. É a Madonna! Ô, que lindo, acertou, Jonas! Então agora você pode escolher um número de 1 a 6. Qual que você escolhe, Jonas? É de Anderson? Janderson, é isso? É. Ah, Janderson. Então vamos lá, Janderson, qual é o número que você escolhe? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 5. Número 5. Número 5, vamos virar então o número 5, eu vou já te dar a dica. Ah, tá muito fácil, gente, tá muito fácil. Eu vou te dar a dica assim mesmo, mas eu acho que você nem precisa. Ele é cantor. E aí? Vamos lá, Janderson? Quero te dar esse ingresso pro show da M1, hein? Essa tá fácil, hein? Tá muito fácil, né? Olha aí, eu sabia que tava muito fácil. E aí, quem é esse cantor, Janderson? É o Leonardo. Será que é o Leonardo? Será que é mesmo? Vamos virar então, vamos revelar. Muito bem, Janderson. Parabéns. É o Leonardo. Obrigada pela participação. Você acaba de ganhar. Quero mandar um beijo. Como é? Quero mandar um beijo pra minha esposa, que tá na escuta, galera. Ah, é? Qual que é o nome dela? É Joyce Mar. Joyce Mar, ó. Um beijo pra sua esposa também, viu? Ela vai se sentir super feliz depois dessa declaração de amor aqui ao vivo. Mandando um beijo pra esposa. Tá certo, hein, Janderson? Obrigada pela participação. E vai curtir então agora o Luau da M1 Eventos. Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom? E olha só, gente. Pra você que tá em casa, pode ligar agora pra 21, 23, 10, 20. Eu quero que esse telefone comece a tocar. Sabe por quê? Porque a gente tá dando ingressos pra você que tá em casa. Curtiu o Luau da M1 Eventos. Que acontece terça-feira, véspera de feriado, no dia 11 de outubro, no pódium da Arena da Amazônia. Nath, quais são as atrações? Vai ter atração internacional, gente. A banda Magic, que tem um sucesso como Soul Rude, que foi a música mais tocada em todo o Brasil em 2015. Vamos aumentar aqui o som rapidinho, só pra quem tá em casa ouvir. Olha só. Ah, eu adoro. Eu já vou entrando no ritmo desse Luau, viu? Tem também Jota Quest, que é uma banda que eu amo. Tenho certeza que quem tá em casa também gosta bastante. Além, é claro, de muitas atrações locais. Então liga agora. 21, 23, 10, 20... Opa, tá tocando o telefone. Então vamos atender outra ligação. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Qual o seu nome? Ah, adorei. Aê, eu gosto assim, olha só, dessa alegria, dessa felicidade. Ah, eu adoro vocês. Ah, que linda. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Obrigada pelo carinho. E muito obrigada também por estar ligadinha aqui no Magazine. Qual que é o seu nome? Ah, eu não perco nem o dia. Como é o nome? Meu nome é Thelma. É Thelma. Ô, Thelma, você fala de qual bairro que tá aqui com essa alegria toda? É Thelma. Com essa alegria toda. É Thelma. Ah, é Thelma, com T, tá. Thelma, você fala de qual bairro? Thelma, você fala de qual bairro? Do Parque Mauá. Parque Mauá, olha. Um grande beijo pra todo mundo do Parque Mauá, ligadinho aqui no Magazine, viu, Thelma? Vamos brincar? Vamos ganhar ingresso pro show da M1, Thelma? Quero que você ganhe esse ingresso, viu? Olha só, agora aqui atrás desses números tem outro famoso, tá bom? Quem será essa famosa da foto? Eu vou primeiro te fazer uma pergunta aqui do programa, tá? Se você acertar, você ganha o direito de escolher um número pra gente virar, tá bom? Thelma, então vamos lá. Qual foi a receita ensinada hoje aqui no programa? Mas tem um nome mais popular. Fala qual que é o prato. O que a gente fez hoje aqui? O nome é difícil mesmo. Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Mas na linguagem popular a gente chama de quê? É uma coisa que a gente come todos os dias, Thelma. Não precisa complicar, não. É porque a gente mesmo que conhece esses nomes e tal, difíceis. Mas na linguagem popular eu entendi o que você quis dizer e eu sei que você tava ligadinha aqui no magazine. É massa, é macarrão, não é isso? É massa, é macarrão, não é isso? É. Pronto, Thelma. Então olha só, eu entendi que você tentou aí falar o nome, eu também me confundi toda na hora, viu? Nem se me perguntar agora eu não vou saber dizer direito como é que é. Agora vamos lá então. Então, você tem a chance de escolher o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Thelma, pensa bem qual número você vai escolher, viu? Porque ainda há pouco o Janderson ganhou, porque tava muito fácil. Ele escolheu um número que apareceu rapidinho a imagem do artista. Então agora é... Número 5. Número 5? Vamos virar então o número 5. Vamos virar então o número 5. E aí? Ih, será que tá fácil ou será que não tá? Ô Thelma, eu vou te dar uma dica também, tá bom? Olha só, essa pessoa inclusive apareceu no nosso jogo de ontem, viu? E quem ligou não conseguiu acertar. É um cantor. Um cantor muito famoso. Eu quero muito que você ganhe esse ingresso, viu? Pra curtir esse show. O Luau da M1 Eventos. O Luau da M1 Eventos. E aí, Thelma? Quem é esse famoso da foto? Quem é este cantor que a voz do Brasil inteiro conhece? A voz do Brasil inteiro conhece? Eu não sei. Não sabe? Puxa, Thelma. Ó, eu vou te dar mais uma chance, tá bom? Eu vou pedir pra você ir escolher um outro número. Tá bom? Pode ser? Tá bom? E você? Pode. Mas antes de você escolher o número, eu vou pedir pra você responder outra pergunta aqui pra poder te dar esse direito. Fala o nome de algum quadro aqui do nosso programa do Magazine. O nosso programa do Magazine. O programa do Magazine. Na Cozinha com a Nath. É uma confusão, né? Lúdia Nath. É na Cozinha com a Lúdia. Aê, Thelma. Muito bem. Então vamos lá. Qual é o número que você escolhe pra gente virar? O dois. Número dois. Vamos lá. Vamos virar o número dois. Eu tenho certeza que a Thelma vai acertar agora quem é esse famoso da foto. Ô, Thelma, olha só. Esse famoso da foto, além de ser cantor, ele é uma das atrações que vão estar aqui no Luau da M1 Eventos, hein? No dia 11 de outubro. Quem será esse cantor? Qual é o nome dele? Vai, Thelma. Pede ajuda aí de todo mundo que tá na sua casa. Com quem que você tá aí? Ah, com o mesmo do filme. Só quem não sabe. A Thelma tá ansiosa, tá nervosa. Ô, Thelma, e aí, Thelma? Vamos lá, quero te dar esse ingresso pro show da M1, Thelma. Quem é esse famoso? Tá fácil. Eu não sei, não. Ah, Thelma, que pena. Mas olha, obrigada pela participação com a gente aqui no Magazine, tá bom, Thelma? Um grande beijo pra você. Continua ligadinho aqui no Magazine com a gente, tá bom? E olha, amanhã tem muito mais brincadeira aqui no Magazine. Pra você que tá em casa, fica ligadinho, porque a gente tá sorteando ingressos pro Luau da M1 Eventos, que acontece no dia 11 de outubro no pódio da Arena da Amazônia. E eu tenho certeza que você vai adorar esse show, porque tem a atração internacional, que é com a banda Magic, e tem também Jota Quest, com muito sucesso, além, é claro, de muitas bandas locais. Bom, agora, tô chegando aqui com a Ludi. Poxa, Ludi, a Thelma não ganhou o ingresso. O Magazine tá de volta, daqui a pouquinho tem a Alô Amazonas, por isso a gente vai voltar com as notícias pra você. Olha, você que procurou alguma agência bancária pra resolver qualquer tipo de situação nos últimos dias, deve ter enfrentado muitos problemas, né? Isso porque a greve dos bancários, gente, já passa dos 20 dias e, pelo visto, ela está longe de acabar. A categoria recusou a segunda contra-proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos e, com impasse, 95% das agências de Manaus vão permanecer fechadas. Faz mais de três semanas que os bancos estão assim, com esse recado bem na porta. Desde o dia 6 deste mês, das 94 agências de Manaus, apenas quatro estão funcionando. A reivindicação da categoria é a reposição da inflação, que tá 9,62, e um ganho real de 5%, que capitalizando isso dá em torno de 15%. Além desse reajuste, nós estamos pedindo contratação de mais bancários, nós estamos pedindo o fim das metas abusivas, nós estamos pedindo o fim do assédio moral, nós estamos pedindo a correção no piso e nós estamos pedindo que corrija também a participação nos lucros. Na tentativa de pôr um fim à greve, a Fenaban, a Federação Nacional dos Bancos, ofereceu mais uma contra-proposta à categoria. Desta vez, de 7% de reajuste, mais R$ 3.300 de abono. E, de novo, os bancários recusaram. A segunda contra-proposta de 7% não contempla o ganho real, ela não recompõe nem a inflação e ela não tem reflexo no FGTS, no INSS, nem nos demais benefícios. Então, nós teríamos muitas perdas se nós tivéssemos aceitado essa proposta de 7%. O sindicato garante que, enquanto não houver negociação, a greve continua por tempo indeterminado. E os clientes vão ter de procurar alternativas para resolver os problemas que dependem dos bancos. Esperamos que a população realmente entenda, porque esse é o momento que a categoria tem para poder reivindicar aquilo que nós entendemos que é justo e de direito. Bom, e olha, por conta da eleição municipal deste domingo, a partir de hoje, 399 escolas municipais e estaduais vão parar as atividades educacionais. As escolas cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral precisam desses dias para se organizar, organizar ali toda a estrutura necessária para o pleito. As aulas nas unidades serão retomadas a partir da segunda-feira, dia 3. E para evitar a perda do conteúdo programático dos alunos, a Secretaria Municipal e Estadual informou que foi realizado um planejamento pedagógico e planos de estudos justamente para a recuperação da aula adiada desta quinta e sexta-feira. Ou seja, os alunos não vão perder aí o conteúdo programático. E agora vou aqui para o sofá com a Nath. O programa vai chegando ao fim hoje, né? Nessa quinta-feira. É isso mesmo. A gente vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com o Alô Amazonas, com as notícias mais quentes do dia. Só que antes de a gente passar para o Alô Amazonas, você já sabe, né, gente? Hoje é o aniversário dessa pessoa maravilhosa. Está completando mais um aninho de vida. Muitos anos. E assim, eu estava pensando aqui no intervalo em alguma coisa para te falar. Mas aí eu preferi deixar para falar do coração. E eu queria dizer para você que é uma pessoa tão especial. Será que eu também vou conseguir falar que eu ganhei uma irmã nesse tempo todo? E a gente fala assim, eu brinco muito com a Ludi, que eu sou acelerador e ela é o freio. Porque às vezes eu sou muito acelerada e ela vai e fala, Nath, calma, não sei o quê. Pelo menos eu te controlo. E eu acho isso muito legal da gente porque a gente tem essa sintonia, a gente tem esse equilíbrio. Apesar de tão diferentes. Pois é. Porque a Ludi é muito calma e eu sou muito agitada. Mas eu acho que é por isso que a gente dá tão certo e por isso que a gente combina tanto. E eu quero te desejar hoje toda a felicidade do mundo. Está nervosa aqui, está tremendo. Eu também. E eu quero te desejar hoje toda a felicidade do mundo. Que Deus possa te abençoar. Te dar muito sucesso. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Porque você é uma pessoa de coração bom, uma pessoa de Deus. E você merece tudo que há de melhor nessa vida. E não é só eu que tenho essas coisas para te falar, não. Você tem uma pessoa agora muito importante que vai te dar um recado também. Vamos ver. Medo. Não tinha mais esperança de ser mãe, devido a problemas que tinha para segurar a gravidez. Quando Deus então tinha reservado a maior benção em minha vida e me deu esse presente. Foi uma gravidez complicada. Porém, nove meses de uma mistura de sofrimento, amor e medo. E para completar, nos dias de ter o bebê, houve toda aquela contaminação do César 137 em Goiânia. Todo aquele pânico na cidade. Me lembro como se estivesse vivendo tudo agora. Chegou o dia tão esperado. 29 de setembro, às 9 horas da manhã de 1987. Nasce um bebê. E doutor Jão me entrega aquela criança toda sujinha, mas perfeita. E era você. Senti uma explosão de sentimentos inexplicáveis, tomando conta de mim. Descobri o que é ser mãe. Primeiro ato de mãe. Pedir para o Padre Alcides abençoá-la já no berçário. Segundo ato, a escolha do seu nome. Que contou com a matemática, princípios de seu pai. E a ajuda do Padre Alcides para sabermos o significado das possíveis opções. Que tinha que começar com a letra L. Optamos por Ludmilla. Que significa amada do povo em aramaico e a nome de uma santa. Meu bebê foi crescendo. E vivendo suas fases, como toda criança comum. Um pouco diferente, confesso. Porque desde pequena, tinha algumas demonstrações já de seu caráter. Você foi uma criança calma, mas de uma personalidade muito forte. Percebi isso muito cedo. Quando você me falava, nem falava direito. Mas só vestia e calçava o que gostava. E tinha sorte de ter um grande aliado. Que ele apoiava nessas questões. Acredito que contribui para você ter uma infância linda e feliz. Dizem que o olhar de mãe é suspeito. Mas discordo. Porque o olhar de mãe é o mais verdadeiro que existe. Porque nem uma mãe quer o pior para o seu filho. Só o melhor. Por isso, fale que você tem defeitos. Mas suas qualidades e virtudes são bem maiores. És uma pessoa de um caráter admirável. É justa. E dignidade para você está acima de tudo. Criar um filho é difícil. Mas entre acertos e erros, eu consegui. Afinal, 29 anos se passaram. E você se tornou uma mulher linda, que eu admiro muito. E agradeço a Deus por ter me dado essa missão de gerar e criar a filha dele. Um ser tão especial. Para me fazer a caminhada da vida ao meu lado. Você é meu verdadeiro amor. Ai, que lindo. Amei. Deixa eu te dar um abraço. Parabéns. E olha, agora, né? Como hoje é dia de festa, é dia de celebrar. Vamos para o palco. Porque tem muita coisa gostosa por aqui. Oh, meu Deus. Eu quero agradecer as palavras da minha mãe. E dizer que a gente, mulher, principalmente, quando vai ficando mais velha, vai ficando meio preocupada, né? Mas eu só tenho medo. Eu só tenho a agradecer as pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. E por ter a oportunidade de comemorar mais um ano fazendo o que eu amo com pessoas tão especiais. Meu filho. Então pode entrar a Marisona e o Benjamim. E todo mundo aqui da nossa equipe, pode entrar, galera. Vamos vindo aqui. O Benjamim está estressado, hein? Ele é bravo. Ele é bravo, gente. Vamos. Então a gente encerra agora. Ludi, vem cá, tia. Amei. Lindo. Que lindo, gente. Obrigada, obrigada. E a gente encerra o Magazine de hoje nesse clima lindo aqui de celebração, de alegria. Dando muitos parabéns para a Ludmilla, que hoje é o aniversário dela. E, ó, o Benjamim está aqui. Está estressado, hein? Acho que ele está assustado com tanta gente aqui. Nossa equipe aqui toda no estúdio também. E a gente vai ficando por aqui. E é claro que a gente quer agradecer a todos os nossos parceiros que cederam esse banquete maravilhoso com bolo, com doce. Nossa, muita coisa gostosa. Então, ó, para você, um excelente fim de tarde. Você fica agora com a Lua Amazonas e a gente fica por aqui com muita coisa gostosa, né, Ludi? Obrigada, gente. Beijo. Muito, muito obrigada. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Que bom!